Boa noite, galera. Então, estou aqui para mais um vídeo e hoje a gente tem, de novo, um Arauto da Torre. Então, no canal tem uma sessão que é profissão cientista, que eu mostrei para vocês como é que funcionava a Assembleia Docente no primeiro que eu fiz. E o pessoal da Pesquisa e Biobeticina deixou um comentário no YouTube pedindo para eu comentar, já que, na verdade, profissão cientista não é uma profissão, não é uma profissão regulamentada. E tem uma proposta da minha colega do ICB, Instituto de Ciências Biomédicas, da professora Suzana Herculano Husserl, de profissionalizar a atividade de cientista. E eles queriam que eu comentasse sobre isso. Vou contar para vocês que eu nunca tinha parado para analisar a proposta em si. Eu conhecia, mas nunca tinha parado para analisar a proposta prós e contras. Eu fiz isso nos últimos dias e deixei alguns comentários aqui que eu vou fazer para vocês. Então, a primeira coisa que eu percebi é que tem uma confusão generalizada sobre o que é o cientista, o que essa proposta ia profissionalizar em si, qual era a atividade, o fim desse negócio. Virou uma confusão e as pessoas não se entendiam direito o que é um cientista em si. Então, uma das coisas que é defendida é a possibilidade de fazer com que os alunos de pós-graduação ou pessoas que não queiram fazer pós-graduação, mas queiram ser cientistas, sejam contratadas no fim da graduação e sejam contratadas para trabalhar no laboratório. Mas o que é um cientista em si? Se um cientista é um cara que simplesmente vai vir para o laboratório para fazer experimentos, tudo bem, isso funciona. O cara que vai chegar aqui, vai fazer os experimentos e pronto, ele vai simplesmente seguir um protocolo, vai seguir as receitas de bolo como se fosse um cozinheiro. Então, ele vai vir, faz as coisas e os resultados estão prontos. Se um cientista é um cara que vai pensar no experimento, esse cara tem que fazer uma pós-graduação, obrigatoriamente. Ninguém sai da graduação hoje, ninguém sai de nenhuma, nenhum curso de graduação hoje, sabendo montar, conduzir um laboratório ou conduzir um grupo de pesquisa ou montar um projeto, basicamente. Então, tem um pouco de mistura em o que é o cientista em si. Eu acho que o que a Suzana, a professora Suzana, quer dizer que um cientista é aquele cara que vai vir ser um assistente de pesquisa, um cara que vai ser uma mão a mais, mãos a mais para o laboratório para fazer os experimentos. O que eu entendo como cientista em si, e isso eu acho que é um problema de nomenclatura, cientista é o cara que pensa o experimento. Então, esse cara tem que fazer o doutorado obrigatoriamente, não tem jeito. Um outro ponto que a Suzana levanta, e nesse eu concordo, é a divisão entre professor e cientista. Obrigatoriamente, hoje no Brasil, tirando alguns poucos pontos, Fiocruz, Inca, Embrapa, onde existem pesquisadores, os caras exclusivamente fazem ciência, a gente não tem na universidade isso, que não tem um cargo de cientista, as pessoas são contratadas como professores. Então, a sua prioridade número um era dar aula, ser obrigado a dar aula, ponto. Você pode fazer pesquisa se você quiser. No final dos contos, você tem que fazer pesquisa, porque senão você não consegue subir na carreira. E você tem que fazer extensão também. E talvez uma divisão dessa fosse boa. Isso acontece na Argentina, eu confundo um congresso na Argentina, convenci com algumas pessoas lá, e descobrir que lá funciona assim, você tem o cargo de cientista, que é pago pelo seu equivalente ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação deles, e você tem o cargo de professor, que é pago pelo equivalente do MEC deles, mas nada impede de que a pessoa exerça as duas coisas e ganhe até um pouquinho a mais no final das contas. Uma coisa que você poderia pensar, se fazer aqui, eu acho que não seria muito difícil. E aí você pega as pessoas que querem simplesmente fazer pesquisa, elas fazem pesquisa exclusivamente, dentro da universidade, os caras querem dar aula exclusivamente, eles fazem, são julgados, o seu mérito em dar aula, ou ele vai fazer pesquisa, as pessoas querem fazer as duas coisas, continuam fazendo as duas coisas, sem problema, eu não vejo muito problema nisso não. Mas também não vejo que seja necessário regulamentar a profissão do cientista, ou incluir os pós-graduandos nessa conta. Uma outra coisa também que era muito discutida, era se a profissionalização do cientista vai resolver os problemas da pós-graduação. Isso não vai acontecer. E a gente não precisa regulamentar a profissão do cientista para que os problemas sejam resolvidos. Qual o problema da pós-graduação hoje? O cara entra aqui, eu passei por isso, por seis anos, fiz dois anos de mestrado, quatro anos de doutorado e mais um tempinho de pós-doutorado, e você não tem nenhum direito trabalhista garantido. Então você ganha uma bolsa, você não tem vínculo empregatício, você não tem direito a férias remuneradas, você pode até conversar com o seu orientador e ver se o que te libera, eu nunca tive problema com isso, mas eu conheço pessoas que tem, que o orientador não vai liberar para tirar férias, uma coisa ou outra. Você não tem aposentadoria, fundo de garantia, décimo terceiro, insalubridade, as pessoas trabalham em laboratórios de pesquisa que mexem com coisas perigosas ou coisas insalubres, nada disso é garantido. Então se acontecer um acidente no laboratório, o cara não vai ter direito nenhum. É isso que é um problema, mas você não precisa transformar isso numa profissão para que isso seja garantido. Você tem que mudar a forma como os agentes de fomento, como a universidade, como o governo lidar com os alunos de pós-graduação, e seria fácil de resolver, teoricamente, você conseguiria incluir isso nos custos, nos contratos. Mas não necessariamente, a gente tem um problema aí, que foi totalmente discutido nas coisas que eu vi. Isso vai aumentar muito o custo, você incluir todos esses impostos, INSS, férias, décimo terceiro, de duas ou uma, ou a bolsa vai diminuir, o que não é legal, já que a bolsa ainda já é pouca, principalmente para quem trabalha nos grandes centros, então a bolsa é a mesma para todo o país, então obviamente se você é uma universidade no interior, de algum lugar onde as coisas são relativamente mais baratas, é um pouco mais fácil. Se você mora no Rio de Janeiro ou em São Paulo, o custo de vida é muito mais alto, a bolsa não dá para nada, então é impossível uma pessoa com mestrado no Rio de Janeiro morar sozinha, não dá, ela não consegue pagar o aluguel com a bolsa que ela ganha, sem contar todas as outras coisas. Uma outra coisa que a Suzana aqui, acho que no final das contas, acho que a impressão que me passou é de que essa profissionalização do cientista vai permitir que as universidades ou os pesquisadores contratem pessoas para serem técnicos ou assistentes na sua pesquisa. Mas o importante, acho que tem que ser importante no final das contas, acho que o que eu consegui tirar disso, é que se isso for verdade, a gente precisa separar muito bem o que vai ser o cara que vai terminar a graduação e que simplesmente quer vir para o laboratório e trabalhar como assistente de pesquisa, e o cara quer fazer pós-graduação. E os dinheiros tem que vir de lugares separados, porque a gente vai começar a ter um problema de que só quem tem dinheiro, os melhores laboratórios, os laboratórios com maior aporte financeiro, vão conseguir ter assistentes de pesquisa, porque eles vão ter que pagar por isso, e só eles vão ter os alunos de pós-graduação. Então você vai elitizar cada vez mais e aumentar cada vez mais a disparidade entre os laboratórios de pesquisa. Os laboratórios de pesquisa com mais dinheiro, os laboratórios de pesquisa com menos dinheiro, e os com menos dinheiro não vão ter alunos, os com mais dinheiro vão ter alunos, e eles vão acabar morrendo. Isso não vai funcionar direito. Então, a profissionalização permitindo a contratação de assistente de pesquisa, isso pode funcionar desde que seja totalmente separado do que é a pós-graduação. Então, se um professor quer contratar uma pessoa para trabalhar no laboratório extra, que faça isso pedindo do seu projeto. Então, um projeto que você pede para o governo federal, governo do estado, para uma indústria, qualquer que seja, que esteja previsto pagamento ou contratação de uma pessoa para fazer isso, por tempo determinado pelo projeto, ou tempo determinado, ou seja, renovado, não sei. E isso poderia ser feito. Se você contrata, isso vai ser pago por uma fundação, está na universidade, não vai ser um funcionário da universidade, vai ser um funcionário de uma fundação, vai ser um terceirizado, e ele vai ganhar os direitos deles todos lá, vão ser pagos. Os alunos de graduação da pós-graduação podem até ter todos os seus direitos garantidos via a mesma finalização, mas ele não vai poder ser pago, ele não deveria ser pago com o dinheiro que vem do pesquisador. Isso devia ser da mesma forma que as bolsas são concedidas às pós-graduações, aos diferentes institutos ou faculdades, o governo daria a bolsa, ou agora, na cidade, esses contratos, essas vagas de contrato para o instituto, o instituto faria a seleção dos melhores alunos, e esses melhores alunos seriam contratados para fazer o mestrado, para fazer o doutorado. Isso evitaria que a gente tivesse uma ilicização cada vez maior, ou uma disparidade cada vez maior entre os grupos de pesquisa, que já são grandes. Uma outra coisa também que pode acontecer, é se você reduzir a quantidade de bolsas, ou se você reduzir a quantidade de gente que está chegando, a gente vai reduzir muita quantidade, vai reduzir a quantidade de doutores que estão sendo formados. E uma das coisas que é discutido, é que a gente tem doutor demais, e a gente não precisa de tantos doutores, porque os doutores não têm vagas para eles, não tem vaga de professor suficiente para essas pessoas. A parte da demanda seria absorvida por essa possibilidade de contratação, mas não vai aumentar muito. Mas a gente também não pode esperar, a gente não pode simplesmente reduzir a quantidade de doutores formados, porque não tem vaga. A demanda por vaga vai ser criada quando tiver a profissão, ou tiver a mão de obra. Ninguém monta uma empresa se a mão de obra não estiver disponível. Vai ter sempre um mercado de reserva. A gente precisa primeiro gerar a demanda para a vaga, e essas vagas vão ser criadas. A gente não pode esperar de que o nosso setor de indústria de biotecnologia cresça para começar a formar os doutores. Os doutores têm que estar disponíveis para essas vagas começarem a surgir. Eu tinha esperança de que isso acontecesse. Agora com a crise que chegou, não sei se isso vai acontecer, mas eu tenho esperança de que a gente vai começar a ter um polo de biotecnologia maior no Brasil em diferentes áreas. Talvez não em farmacêutica, mas na área de biocombustíveis, que é muito forte no Brasil, por exemplo. Então, por que não ter doutores gerados nessas áreas? Porque as pessoas precisam estar presentes para as vagas começarem a surgir. Ninguém vai criar uma empresa e esperar os doutores serem formados. Então, acho que em resumo, minhas opiniões são essas. Nisso eu respondi o pessoal da pesquisa em biomedicina, mas a minha ideia é essa. Eu acho que a profinalização pode ser boa em alguns setores. Ela flexibilizaria a contratação de assistentes de pesquisa. Gostei muito desse termo. Para os pesquisadores que têm dinheiro disponível para fazer isso, aceleraria as pesquisas de modo geral, mas eu acho que não resolve o problema dos pós-graduandos, ou até piora, dependendo da situação, com a precarização do trabalho terceirizado, como a forma foi. Eu acho que pode ser um tiro no pé da pós-graduação quando a gente começar a contratar as pessoas antes, permitir que elas façam o doutorado depois. E eu acho que isso não vai funcionar direito. A gente vai ter uma redução da quantidade de doutores formadas, vai ter uma precarização de como a ciência é feita. Talvez não nessa geração, mas na próxima geração, quando os atuais pesquisadores e docentes morrerem, a gente não vai ter bons doutores para assumir esses cargos de modo geral. Muito menos ainda, sem a gente pensar em que a nossa ciência é muito incipiente, tem muitos lugares onde não tem nenhuma pós-graduação, no Brasil imenso, poucas universidades, que a gente precisa aumentar a quantidade de universidades para dentro do país e a gente precisa levar professores, doutores lá para dentro para expandir a ciência e melhorar e pensar em cada ponto, cada lugar tem a sua peculiaridade regional, tem coisas a serem estudadas naquele ponto. Eu falo isso para a ciência biológica, que é o que eu trabalho, mas pode ser matemática, pode ser artes, pode ser história, pode ser antropologia, o que quer que seja, cada região vai ter a sua peculiaridade e isso é importante que seja estudado, a gente precisa de doutores para levar para essas áreas. Então, talvez a profissionalização da ciência reduza a quantidade de doutores que se formem e nesse momento a gente não pode estudar esse luxo, a gente ainda tem pouquíssimos doutores formados por população, pouca ciência sendo divulgada de modo de olhar para a população, basta ver que as pessoas não têm a menor ideia do que se faz aqui dentro. Então, esse é o vídeo de hoje, se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, clica no botãozinho, marca o vídeo, se inscreve no canal para você receber outras atualizações, para não sair vídeo novo, compartilha nas redes sociais se você quiser que mais gente veja o vídeo e depois a gente está voltando com outro vídeo aí, o próximo provavelmente uma entrevista, vejo vocês. O que eu estava falando?